Um minuto Vamos no swing Sacode aí, Jornalete Sacode aí Alô, batucada Sou o encarado azul e branco Do amor e a pochê Sou pravição, sou samba azul Da tua fé Sou o encarado azul e branco Do amor e a pochê Sou pravição, sou samba azul Da tua fé Sou o encarado azul e branco Do amor e a pochê Sou pravição, sou samba azul Da tua fé Atenção Zona Leste Guerreira Atenção Zona Leste Guerreira Eu quero ouvir agora Numa só voz O grito da escola campeã do carnaval Quem é a tatuapa? É aí Tem que ser mais alto Tem que ser com garra Eu quero ouvir o grito da escola campeã do carnaval Quem é a tatuapa? É aí Então sai do chão Um, dois, um, dois, três Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Vai, 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 vai 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 Manda os cordeiros Se prepara, se prepara Manda os cordeiros Cachorro, ato e bravo Eu sou o canteiro Eu quero ver você viver Tenir agora ato Atos de cooperação Irá pro seu coração Nesta folia Nosso instinto é ajudar Vamos todos cantar Com alegria Contra a expulsão social Em rostidade o movimento Aconteceu Evolui no meu mundo inteiro Numa aliança se fortaleceu Acelerar princípios para o bem Como compartilhar Compartilhar Para acreditar Valorizar o cidadão Operação Justiça e União Ação Direita toda a gente E emoção É igualdade social Que a bateria Proqueirão Ação 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 Vamos todos cantar É igualdade social É igualdade social Que a bateria Pode pegar Ação Mas quando Quando chegou ao Brasil Em tudo contribuiu Trouxe progresso E função Desenvolvendo a nação O superativismo traz Os seus seguimentos Na educação O fortalecimento Saúde, trabalho, madeiras de chão A agropecuária Prosperar Com dignidade Trago as cadeiras Bota o mundo No pé Bota o mundo No pé Bota o mundo E na cidade Do o ouro Na minha alça Despeflar O novo amanhecer E a paz É uma lente Saúde, chão Da tua fé Eu sou azul e branco Eu sou Quero ver Eu quero ver Você Conta Da tua fé Eu sou azul e branco Eu sou Quero ver Eu quero ver Você Viva Ingenia Corazão A água De comeração E abre o seu coração Na chancolinha Com o alto De semestão Com o meu Deu Parar Com a alegria Com o coração Com o meu Social Em um lugar Do movimento Atrae o céu Eu sou Do meu 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 É igualdade social, que a bateria do apelhal Olha quando o ano chegou ao Brasil, teremos o contribuir O nosso progresso, nosso progresso, evolução, desenvolvendo a nação O poder artístico traz o seu serimento, a educação O poder artístico traz o seu serimento, a educação, o poder artístico traz o seu serimento O poder artístico traz o seu serimento, a democracia e o apelhal E pra cidade no futuro, a criação de cerdas O novo ano, esse é o mais pesado, a sua vez A tua vida artístico traz o seu serimento, a sua vida artístico traz o seu serimento Eu quero ter com você, não vou ser A tua ser, com a tua fé, que eu sou, a B할 mil dariu não, quem foi Eu quero ter com os seres maiores 1941, anavok, 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 anavok Vamos proibir a pobreza Com alegria Com uma dança de reino Com a dança de reino Com o movimento a casar Eu estou um dia morrendo por um museu Com a aliança de volta A Lei da CIDAR DECIDIR Com o incidão Com o movimento a casar Com o movimento a casar E a gente vai Talvez no cidadão Com a reação Não se sou o homem Te farão lanche aquilo que tem salva e a bateria me cavou E a bateria não tem calmação.